Quando eu comecei a pescar traíra com frog, eu pescava nos alagados, pescava nos tanques, era muito tranquilo, era muito fácil, eu gostava muito, mas aqui perto de casa tinha uma represa muito linda e eu queria muito tentar pescar nessa represa, eu olhava, eu falava, pô, você pega, pega bem nos alagados, nos tanques, imagina essa represa, e então eu parti para começar a pescar nessas represas, e aí eu descobri que não era fácil, era difícil, muitas vezes que eu vinha pescar nessas represas eu não pegava nada, eu nunca tive o mesmo resultado que os alagados, que os riozinhos, que os tanques, mas tem um ditado que diz o seguinte, não se faz um bom marinheiro com maré mansa, se faz um bom marinheiro no meio da tempestade, e eu pensei comigo mesmo, eu vou me empenhar, vou me dedicar e vou aprender. E ao longo dos anos, eu fui aperfeiçoando técnica, conhecimento sobre o peixe, sobre o lugar, sobre isca, sobre trabalho de isca, sobre dia, noite, e tudo isso me trouxe resultado. Eu faço pescarias fantásticas nessa represa, e agora quando eu olho para trás, eu vejo que aquele sonho que eu tinha de vir pescar aqui nessa represa, ele era realidade. Eu não tenho mais pescaria que eu venho passar em branco, que eu passo o dia inteiro aqui pescando e não pego peixe, é o contrário. Ou eu pego uma quantidade muito boa de peixe, ou num dia muito ruim, eu pego, no mínimo, uma quantidade razoável de peixe. E depois de um tempo que eu comecei de frequentar aqui e gravar meus vídeos, eu percebi que o pessoal vinha pescar aqui por causa dos meus vídeos. E eles vinham e olhavam e falavam para mim, Fernando, eu vejo nos teus vídeos, parece que é tão fácil, mas a gente vem aqui e passa o dia em branco. A gente não pega nada. E daí eu me espelho e me vejo naquilo que eles estão passando. E algumas vezes eu vim pescar com alguns amigos, eu trouxe alguns amigos para ver qual que era a diferença sobre o meu conhecimento de ter aprendido e o porquê que eles não tinham resultado. E foi aonde eu descobri a diferença do meu aprendizado para o pessoal que ainda não aprendeu. E é por isso que a partir daí eu criei o curso chamado Rei do Frog. Chega de fazer pescaria e passar em branco.